Tomemos a solução, uma postura de estadistas, de protetores da indústria nacional, de protetores do comércio brasileiro, emprego... Pausa. Senhor juiz, por favor, pare agora... Não, não, eu acho que esse senador aí, ele só conhece a Madonna. É verdade. Ele tava lá. É, Vanderlei, ele não curte muito não. Deixa eu falar um negócio, né, Jorginho sabe, assim, vamos supor que ele não tava falando dessas taxações e tal, ele não tava falando de brusinha. Vamos falar que isso aqui era um discurso pró-indústria. Eu, antes mesmo de começar, eu falaria, ô cara pálida, que indústria você tá falando? Você trabalha por hang. Esse cara, ele foi senador com base numa dupla, um duo, que construiu o apoio a ele. De um lado, Jair Bolsonaro, que pegou o carioca e mentalmente pouco habilidoso Jorginho Seif, e se juntou com o Luciano Hang, empresário catarinense, para lançá-lo ao Senado em Santa Catarina. Ó, entrou, inclusive, o Jorge aqui, né, o clube que não é o Jorge Seif, é um sujeito inteligente que entrou, então bem-vindo, tá, vai levar tua camiseta aqui e a revista Valete. Camiseta com o certificado meteórico ali, tá. Jorginho Seif, então, ele atende aos interesses do hang, porque poderia ser qualquer bolsonarista que sai fazendo essa defesa. Mas não, tem que ser o cara que é meio que um capacho do hang, vindo a público. É um cara, inclusive, que foi lá no Xandão fazer um acordo, queria se comportar, né. Esse cara é um figuraço, Jorginho Seif. Então, antes dele começar a falar do problema, já deveria ser, assim, contraditório um sujeito que atende aos interesses do hang, falar em nome do interesse da indústria. Porque o hang é um quanto mais importador de bugiganga. Há uma foto que tá viralizando na internet, viralizando com razão, porque é maravilhosa, da máscara patriótica do hang. O hang vendia uma máscara patriótica, uma máscara patriótica. E aí, logo abaixo, bem grande, Made in China. Que nem a máscara o cara comprava aqui, comprava tudo na China. Então, que tipo de defesa da indústria você tá fazendo, rapaz? A indústria virou uma espécie de um ente metafísico, que agora várias figuras ficam falando em nome, tá? Pra justificar suas posições protecionistas no lobby, justamente pro comércio. Tá aqui, ó, máscara patriota, não é zoeira. Made in China, mas volta aí a foto, é uma máscara patriota, que eu acho cômica, né. Que ela é tóxica e polioligênica, blá, 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 igual o vírus do Covid veio da China. Tá lá com o hang na capa. Isso é piada. Isso é piada. E aí tá esse cara que defende o interesse do hang, lá falando em nome do interesse da indústria. Entenda, meu querido amigo. Que indústria? Que indústria? Você tá atendendo ao interesse de um lobby, de um lobby de grandes varejistas no Brasil, tá? E também de certos pequenos setores industriais, tá? Que também importam da China, que na verdade precisa ser dita, tá? Pra fechar o mercado brasileiro, pra que eles ganhem dinheiro. Aí o governo arrecada também. Todo mundo tá ali, todo mundo tem, vamos dizer, nacos de poder, tá se dando bem. E quem se ferra é o povo. Eu odeio falar o nome do povo. É uma babaca. Ô, povo. Mas real, isso é tipo o povo, porque é uma coisa bem distribuída. O povão comprava suas bugigangas, recebia em casa suas bugigangas. O povo que tem poder de compra depreciado. O povo que tem uma produtividade baixa, tá? Portanto, consome mal. O povo que gasta boa parte da sua renda em impostos, porque gasta a sua renda no consumo, né? As pessoas não conseguem poupar. Logo, por não pouparem, tudo vai em consumo. E nós temos muitos impostos sobre consumo. Portanto, vocês estão ferrando o povo pra manter o hang mais rico. Pra ele comprar aquele helicóptero verde e amarelo. Pra trajando, ficar viajando por aí também. E falando sobre justiça social e como ela põe mulheres em posições de poder. Tá? Vocês são filhos da puta! O termo é esse. Elite filha da puta. Repita. Elite filha da puta. Repita com educação. Elite sem caráter. É isso, tá? É uma elite. E esse cara é só um porta-voz disso. É um brincalhão. Só que aí, como é que ele se elege? Mito. Levanta a mãozinha do mito. Rebola o bumbum pro mito. Aí o meu mito apareceu aqui e tal. E aí eles vão lá, né? E o catarinense, muito brabo. O povo de Santa Catarina. Brabo, né? E eu tô falando brabo sem ser irônico, né? Povo, realmente, nos estados que mais crescem no Brasil. O povo ordeiro. Tá boa a qualidade de vida, dado que vivemos no Bostil. Mas o catarinense se ilude. Falando, não, olha só. O mito mandou votar no Jorginho Safe. O cara já tinha que ter desconfiado. Mas o que esse carioca tá fazendo aqui? Se desconfiaram nele, né? O Hang indicou, o mito indicou. Bom sujeito deve ser. Tome-lhe. Tome-lhe. Tome-lhe uma taca de Jorginho Safe aí. Né? Vamos continuar, vim. Mas vamos lá. Renda, imposto, imposto esse que paga o nosso salário, que paga a infraestrutura, que paga a saúde, que paga o MEC. Eu não posso acreditar que senadores da república vão ficar defendendo emprego, renda e dinheiro pra chinês. Pausa. Mas quando você defende o Hang, você defende emprego, dinheiro e renda pro chinês também, hein, velho? Esses caras tão achando o quê? Gente, sabe o que vai acontecer? Por que o varejo tá focado nisso? Ora, se fosse só indústria, era uma coisa. E não é que era uma coisa boa. Se o varejo também tá focado, é porque o varejo, que é basicamente comércio, são comerciantes, são grandes marcas comerciantes, ele está sentindo que ele está perdendo vendas. Perdendo vendas o quê? De bugigangas. Que ele não está comprando na indústria, que ele está comprando de fora. O varejo, ele quer ter o monopólio, tá? Da compra dessas bugigangas na China, que ele compra em escala, vem uns containers e tal, pra revender aqui. Aí vem com essa conversa. Conversa mole. Conversa de burro. Mas que não é de burro, né? Ser de burro não tem nada. Ser é malandro. Preterindo a indústria nacional, o comércio nacional. Não sejamos hipócritas nem populistas. Sejamos homens de posição. Porque o cidadão consciente vai entender que os chineses não podem fazer o que querem no comércio brasileiro, como tem feito. Um milhão de pacotes por dia, descaminho, sonegação, contrabando, subfaturamento, desemprego. É isso que nós vamos votar? Com certeza não, senhor presidente. Ah, com certeza não, né? E aí ele votou junto com os senadores do PT. E aí veja, esse sujeito, apoiado pelo bolsonarismo, depois vai chegar em algum momento e ele vai falar Ô, eu preciso atacar o MBL aí, né? Eles precisam atacar o MBL, porque o MBL tá crescendo, né? Aí eles vão falar assim, ah, vou pegar uma foto, ó, o MBL pediu impeachment do mito junto com o pessoal da esquerda. Pediu. Então, quer dizer, o MBL conversa com a esquerda pra pedir o impeachment de um ladrão que é o Bolsonaro. Sim, assim como conversaria com bolsonaristas pra pedir o impeachment do Lula. Como já fizemos antes no impeachment da Dilma, né? Nós fizemos literalmente isso. Não precisa ir longe, pele da fake news. Sim, não, é, exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para algo, numa material, que é ferrar as pessoas taxando elas, aí o bolsonarista se junta com o petista. O bolsonarista se junta com o petista pra PEC da impunidade, pra taxar as pessoas. Então, assim, eles se juntam na mó cara de pau. E eu tô falando isso, e é importante falar isso no começo do programa, tá? Pra vocês entenderem. Porque isso vai ter a ver lá com o Pablo Marçal lá no final. O que eu tô vendo do bolsonarismo é um rápido derretimento deles. E eles sequer tão percebendo isso. Porque há uma falta total e completa de foco do bolsonarismo. E aí os caras, por exemplo, tem um senador, o senador defende o interesse do Hang. Boa parte dos deputados defende o interesse do Valdemar, porque o Valdemar deu o náculos dos estados pra eles. Então eles estão numa fragmentação. Eles não sabem muito pra onde ir, porque é óbvio que o líder deles é o Bolsonaro. Claro, quando você tem como líder um jumento, cada um vai começar a tocar o teu. E é um jumento interessado apenas no próprio rabo, nele, dos filhos. Então, naturalmente, o bolsonarista, que já tá lá na defesa do mito há bastante tempo, começa a procurar alternativas, tá? E a expressão mais clara dessa alternativa, enquanto símbolo, enquanto liderança, é o Pablo Marçal. É o Pablo Marçal. E aí eles vão ficar com esses dilemas. É com o Pablo, é sem o Pablo? Veja só. O Pablo Marçal, eu tô sabendo que no primeiro dos debates lá da Record, tá? Ele consegue participar do debate. É lógico que é bom ter tempo de TV, aquelas lições de TV, mas eu acho isso cada vez mais relativo. Se esse cara, que tem uma internet fogo, grande, tiver participação no debate, e ele terá? E aí? Ele tem chance de tirar o Nunes com o turno e o Nunes está em pânico. E se esse cara vira prefeito de São Paulo, como diz o Arthur Duval, ele não é imbecil. Ele vai ficar lá macaqueando uns barulhos, pra lá, pra cá, tal. Apenas o suficiente pra gerar base e pra sair com a nota presidente. Porque ele não quer administrar nada. Ele não tem nenhuma ligação com São Paulo. Ele quer se tornar presidente da república. Só que ele está invadindo, do ponto de vista simbólico, o coraçãozinho do bolsonarista. Ele está invadindo. Aquelas pesquisas que nós analisamos da A, elas são muito claras. Público evangélico, classe B e C. Mais velho. É o coração do bolsonarismo, é isso. Pessoas de mais de 40, 50 anos, né? Querem soluções rápidas e fáceis, tal. Muitos evangélicos, está ali. O Bolsonaro está no coraçãozinho, aí de repente aparece um cara lá, com 500 foguetes que ele está lançando, tal. É o Marcelão, sou eu. É, rapaz, o bicho está pegando. Vai lá o nosso véio da Havan. Olha aqui, ó. Senadores e senadoras do nosso país. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está nas suas mãos o projeto de lei 914, que revoga a isenção de imposto de importação nas compras de até 250 reais. Senadores, cuidado com as falsas narrativas pregadas por estas plataformas que financiam influenciadores nas redes sociais. Salvem nossa economia, nossas empresas e os empregos dos brasileiros. Vai se fuder, seu velho safado. Velho vagabundo. Vagabundo. Velho vagabundo. Isso é um velho vagabundo. Não era ele que estava incentivando a galera a ir para frente de quartel. Todo patriótico. O Lula ganhou, ele falou, mudou. Estamos no mesmo avião. Mudou o piloto. Torcemos para o avião não cair, né? É agora que você está retribuindo aí certa leniência com você, né? Velho safado. Seu velho safado. Aí está aqui, falando que quem é contra ser taxado? Veja só. Você está recebendo dinheiro das plataformas. Aqui, seu filho da puta. Pessoal, eu sei que tem famílias que me assistem. Peço desculpa pelos palavrões. Minha prima me assiste. Prima, me desculpa. Mãe também. Desculpa, Renan. Desculpa. Eu peço desculpa a todos, a todas e jamais a todos. Mas nessas horas não dá para não sair o palavrão. Peço desculpas. Peço desculpas. Não dá. Olha a disfarçatez desse sujeito. Imagine. Imagine que você é, por exemplo... Porque eu vou fazer um caso concreto. Porque a gente fica falando de brusinha, aí parece, sabe o quê? Que estão aqui apenas atingindo a vaidade e certa autoestima, meio fútil de mocinhas bobocas que querem comprar uma saia mais barata. Não. Se você é um motoboy que trabalha com aplicativo, o seu celular muitas vezes é comprado dessa maneira. O seu instrumento de trabalho vem dessa maneira. Acessórios. Para você conectar o seu celular ali na moto, você compra também. Entendeu? Peças, componentes para você trabalhar, necessários ao seu ganha-pão, vem disso. Eles geram, estranhamente, dado que isso é um espraiamento de tecnologias, de objetos, artefatos técnicos que vêm de outro país. Eles aumentam a produtividade dessas pessoas. Essas pessoas passam a ter empregos na nova tecnologia, né? No mundo conectado, usando aplicativos e tal. Graças a essas bugigangas que deram acesso a essas pessoas a algum tipo de renda. Essas pessoas começam a se tornar autônomas. O que o velho da van está falando é o seguinte. Ó. Não. Não, 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 não. Vamos proteger nossas empresas. Quais empresas, cara pálida? A tua empresa? É sério, Luciano Hang, que você vai falar de sonegação? É sério que o Luciano Hang está indignado com sonegação? Eu não vou aqui falar que ele pratica isso, né? Vou apenas falar que é sério, Luciano Hang, que você vai falar nesses termos? É sério. A gente vai ter que falar nesses termos aí? Aí você bota uma roupa verde e amarela, né? Bota essa jaquitinha azul, porque você agora... Cores do Brasil, né? Aí você está defendendo o tênis do Brasil ou você está defendendo o próprio rabo? Né? Só que é complicado, porque assim, novamente a gente já está em quase 21 anos. Essa live vai passar de 6 mil, tá? Estamos já com 5.600. Essa live está furando bolha e esses vídeos chegam nos bolsonaristas. Eu pergunto para você que é bolsonarista e que está nos assistindo agora. Coloca no comentário, não vou te repreender. Você vai continuar acreditando nesse tipo de coisa? Você não consegue perceber que você está numa matrix com uma galera mentindo, te engolindo, falando, ó, não, confia aqui porque a gente é cristão, tá? Mas, pô, mas você me traiu de novo. Não, mas eu sou patriota. Eu odeio o PT, tá? Ó, ó. Fora PT. Ó, eu odeio eles. Vocês viram, ó. Eu xinguei lá a Erika Hilton. Viu como eu sou anti-esquerda? Eu briguei com o Janones, tá? Eu odeio o comunista. Tá, mas você está me ferrando agora. Não, 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 é porque eu... Não pensa nisso aí, não. Tá, verde, amarelo. Verde, amarelo. Qual é? Acorda, galera. Você que é bolsonar. Acorda, meu filho. Estão passando a mão na tua bunda há anos. E você fica cantando o hino do Brasil enquanto isso. O cara passando a mão na tua bunda, batendo a carteira e você... Ouvir o... Você tinha que cantar sabe o quê, ó? Deitado eternamente em berço esplêndido. Essa parte, esse trecho que você tinha que cantar. Sai do berço esplêndido. Ganha imaturidade, rapaz. Sabe quem foi cobrar o George Safe pelo voto dele? Que acabaram de me contar a produção... O quem? O meu amigo Kim Paim. O Kim Paim. Vem aqui, meu camundongo. Posso fazer um desafio? Lê a mensagem dele com o sotaque dele. Qual a mensagem? Não, é essa aqui, ó. Amanhã, em vídeo, eu vou abordar sobre a fala completa. Posso mencionar que você citou o Guedes e a escola austríaca. Não quero transformar uma conversa informal... Pera. Caralho. Não quero transformar uma conversa informal em algo público sem consentimento. Se não falar nada, eu não vou trazer. Obrigado. E assim, o próprio George Safe... Não, calma aí. Lembre-se que o Guedes já queria taxar. É lógico. O Guedes já queria taxar isso aí. O que eu quero entender é o seguinte, tá? Eu fui um industrial, tá? Eu trabalhei na indústria de transformação. Eu sei falar sobre esse assunto mais do que qualquer um. Trabalhei no compras, trabalhei no vendas, trabalhei na produção, tá? Gastei alguns bons anos da minha vida nisso. Fui bem em alguns momentos. A crise me pegou. Fui mal também. É da vida. A gente vai aprender. Então, assim, eu sei muitos dos problemas, tá? Os problemas são bem claros. Ninguém, ninguém ataca o problema que envolve a indústria. Ninguém ataca os problemas. Mas zero. E quem vem só com aquela conversa, não, baixo juros. Não é só baixar juros não, meu querido. Os problemas estão todos ali, todos ali. A começar pela nossa legislação bizarra, que é a CLT. A indústria da indenização trabalhista. Começa ali já. Que você não consegue ter previsibilidade de caixa nenhum. Dado que em uma crise, você tem que diminuir uma mão de obra. Ou você precisa aumentar, fazer uma contratação. Ou você precisa de uma hora extra. Tudo entra em um sindicato. Tudo vira uma bomba. Você estoura o orçamento. Você arrebenta o orçamento de uma empresa com isso. Outra coisa, o ICMS. Como lidar com impostos tão altos na indústria de transformação? O tempo todo. Comendo o capital. Porque se não pagou, já era. Como lidar com isso? Aí entra o capital, que também é caro. Porque o dinheiro é caro. Já começa só nisso. Tem o nosso... Como é que chama? O nosso oligopólio bancário. Dinheiro é caro. Imposto é alto. Mão de obra, duríssimo. E aí, vamos lá. Infraestrutura horrorosa. Horrorosa. Tem que mandar tudo pro caminhão. Caminhão é caro. Combustível é caro. Frete fica caro. Estrada esburacada. Porque estrada, estrada, assim... Pra você trabalhar, você só tem em São Paulo, galera. E olha lá. Já falei da energia cara, né? Vamos falar aqui da nossa legislação leniente. Muito leniente. Com inadimplência. Então, quando você vai vendo o pacote, o negócio fica muito complicado. Só que aí, quando o pessoal quer falar de industrialização, o pessoal sempre pensa assim... Ah, já sei, uma indústria gigante de ponta. Vamos falar, uma grande montadora. E o cara esquece que isso é um sistema. E que vai da grande montadora ao pequeno fornecedor aqui. Entendeu? Tem uma escala. Então, às vezes, o cara fala, não, vou dar um subsídio pra essa grande montadora. E aí, a galera vai surgir embaixo. Não vai surgir embaixo. Não falei ainda do apagão de mão de obra. A mão de obra no Brasil, além de despreparada, a molecada que tá vindo, horrível. Horrível. Toda vez que eu ia contratar um soldador, ia contratar qualquer pessoa pra começar um ajudante. Você tinha que torcer. Vou dar um exemplo. O rapaz é evangélico. Ah, pelo menos ele é evangélico e não tá tatuado. Porque a quantidade de bandido que vinha, era enorme. Enorme. Pra treinar a pessoa, a má vontade que as pessoas tinham. Tá tudo errado. Quer mexer, vai ter que mexer em tudo. Agora, querem mexer em tudo? Obviamente que não querem mexer. Então, você não vai ter industrialização de jeito nenhum. E não é o chinês que tá fazendo. O chinês só tá pegando, vamos dizer, atendendo a uma demanda que existe de consumo das pessoas, que não será atendida de maneira nenhuma pela indústria local. E o exemplo que eu dou, que mata essa história, né? Eu ouvi pessoas perguntando, mas como é que pode uma simples blusa ser mais barata vindo lá da PQP, né? Do que ser feita aqui. Meu amigo, o minério de ferro pra fazer uma bobina de aço saia daqui. O Brasil manda o minério de ferro pra China. A China transforma o minério de ferro em uma bobina de aço. E nós comprávamos por preços muito mais baratos a bobina de aço vinda da China. Com barco vai, produz, barco volta e é mais barato. É normal isso? Não é normal. Óbvio que não é normal. E aí, ó, o Bolsonaro já se pronunciou diversas vezes, Renan, contra a taxação. E houve uma guerra nos bastidores dos corredores de Brasília de duas articulações que foram em tuas diferentes, né? O Luciano Hang a favor e o Bolsonaro contra. E nessa queda de braço, o Luciano Hang venceu. Luciano Hang venceu o Jair Bolsonaro dentro da bancada do PL na Câmara. O empresário trabalhou pela aprovação da taxação em compras em sites estrangeiros que é rejeitado pelos presidentes de quem é conhecido aliado. É muito louco porque o Bolsonaro, saíram notícias, ele tinha dado ok pra que a bancada do PL votasse na Câmara. Depois disseram que era fake news isso. Não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Apenas digo que é perceptível que não houve a mesma mobilização dos deputados bolsonaristas no caso que o Kim, por exemplo. Sim. Ou que um outro do novo. Você percebe que houve uma mobilização menor da parte deles. e eles poderiam fazer mó barulho em cima disso. O barulho foi bem reduzido. Deu-se mais atenção a questões geonunísticas do que a isso. O que explica, talvez, essa notícia que a gente tá vendo. A propósito de taxação de compras de blá, 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 virou quase um motivo de disputa política entre Jair Bolsonaro e Lula. Com problemas de popularidade, o presidente disse antes da votação terça pela Câmara que deveria vetar a cobrança de imposto e blá, 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 blá. Já o ex-presidente manteve a posição favorável e blá, blá, blá. Diante das manifestações dos principais líderes políticos do país, a Câmara aprovou a taxação de 20% nas compras de blá, 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 blá. Bom, ele tá descrevendo. Briga caseira. Defensor de isenção. Bolsonaro tentou evitar a aprovação da chamada taxa da blusinha, mas não conseguiu convencer nem mesmo o partido dele, detentor da maior bancada na Câmara. Na reunião do PL, o líder da sigla, o Tineo Cortes, leu uma mensagem que o empresário bolsonista Luciano Hang, dono da Havan, encaminhou ao ex-presidente para defender a necessidade da cobrança da taxa. No texto, Hang alega que a cobrança é vital para segurar um mínimo de isonomia entre os fabricantes. É mentira. A começar porque o Hang nem sequer é fabricante. E ele compra da China. Vocês entendem a mentira? É uma mentirada desse véio. No texto, Hang alega que a cobrança é vital para segurar um mínimo de isonomia. O empresário ganhou no mérito, mas está sofrendo nas redes sociais onde tem sido atacado de forma implacável para bolsonaristas. É mesmo? Agora sim, me parece que o Bolsonaro não apertou o braço nesse caso porque, de alguma forma, ele sabe que taxar a blusinha é muito impopular, isso no final só vai prejudicar a imagem do Lula, principalmente pelo fato de ele ter um eleitorado bem feminino, mais feminino do que o do Bolsonaro. E ele está nessa linha de que, ó, quanto pior, melhor, deixa o Lula taxar as blusinhas, deixa ele comprar essa briga. Ele que não vete, eu acho que deve ser isso. Para em 26, seja ele, Tarciso, quem for o candidato, chegar com esse discurso, ó, o Lula taxou a blusinha, eu vou acabar com esse imposto. Eu acho que tem um pouco disso também. Ou me corrija se eu estiver errado. O Lula fez a bancada do PT no Senado se mobilizar fortemente para conseguir ter... Houve toda uma... quase que não passa. Então, seria uma canalice do Lula mobilizar a própria base para ficar com toda essa rejeição e aí ele aparecer como um herói. Ele faria isso? Sim, ele faria isso. Mas, né, a relação entre ele e Janja e o petismo vai se desgastando se ele fizer isso. Tá? Vai se desgastar bem. Porque já existe um fosso. Vamos lembrar que essa história toda tem uma briga pretérita que antecede, que é uma briga que envolve Janja querendo, vamos dizer, manter a imagem boa do Lula perante esse público, tá? E Haddad, que quer a taxa. O Haddad, veja só, o Lula não está entregando crescimento econômico, por mais que ele fale, não, deu 2,9%. Isso já foi disso, o Felipe Hermes já falou bastante sobre isso nas redes sociais. Que a petistada tá toda, não, o Brasil tá bombando. São os mesmos que relativizaram o crescimento mais alto que o Bolsonaro teve num período também. Acho que foi 2,9%. Então, tá ali, né, aquela... Ah, o Brasil não tá crescendo. Materialmente a vida de ninguém tá melhorando, todo mundo sabe disso. A gente tá aqui se arrastando de lado, né? E o Lula sabe, o Lula não é otário. Quando o Lula falava em cerveja e picanha, o Lula estava falando em melhorias materiais muito aparentes na vida das pessoas. Eram melhorias materiais muito aparentes na vida das pessoas. A pão das pessoas poderem gastar com churrasco, com amigos, em festejar, em celebrar a vida a mais. As pessoas não estão com dinheiro pra celebrar a vida, porque não é perceptível na sociedade, basta viver, que a vida tá mais fácil, que a vida tá mais gostosa. Não tá. Logo, o Haddad tá sob pressão. E sob pressão também, porque ele, Haddad, quer ser candidato a presidente. Pombas. Todo mundo sabe, ele quer ser candidato a presidente da República. De outro lado, tem uma janja. Então, tem essa tensão que antecede. É mantida a pressão do PT e do governo pra passar. Envolve o Lira, envolveram todo mundo. Todo mundo tá comprando ali o dano pro Lula sair de bonitão. Foi Pacheco, foi Lira, foram esses empresários, foi o bancado do PT, a esquerda toda pra Lula. Ah, veja só, foram eles. É a cara dele fazer isso. Mas assim, isso vai cobrar um preço. Tá.